O aprendizado é como um horizonte, não há limites. Não há que ser forte, há que ser flexível. Limitações são fronteiras criadas apenas pela nossa mente. O cão não ladra por valentia, e sim por medo. Procure acender uma vela em vez de amaldiçoar a escuridão. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Lembre-se de que grandes realizações e grandes amores envolvem grandes riscos. Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. O homem só envelhece quando os lamentos substituem seus sonhos. Se tiveres paciência, no momento de raiva, cem dias de pesar, evitarás. Para cortar uma árvore bem rápido, gaste o dobro do tempo afiando o machado. Se não queres que ninguém saibas, não o faças. A sorte se apresenta sobre muitos disfarces. Visão sem ação é sonho, ação sem visão é pesadelo. Se alguém está tão cansado que não possa te dar um sorriso, deixa-lhe o teu. Descer uma rede é melhor do que rezar por um peixe à beira d'água. A preocupação nunca venceu o destino. O medíocre discute pessoas. O comum discute fatos. O sábio discute ideias. A sorte se apresenta sobre muitos disfarces. As más companhias são como um mercado de peixe. Acabamos por nos acostumar ao mau cheiro. Se você não mudar a direção, terminará exatamente aonde partiu. Uma pedra preciosa não pode ser polida sem atrito. Tampouco você pode ser aperfeiçoado sem provações. Sem a experiência, nunca teremos o conhecimento pleno. Fracassar não é cair. É recusar-se a levantar. Costumamos encontrar nosso destino justamente onde nos escondemos para evitá-lo. Até as torres mais altas começam do chão. Sem o fogo do entusiasmo, não há o calor da vitória. Sem o fogo do entusiasmo, não há o calor da vitória. Sem o fogo do entusiasmo, não há o que você pode ir, ó o coro da vitória. Amém.